Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Depois de nove dias, 245 pessoas, entre PMs e familiares, desocupam o prédio da Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia. Os primeiros manifestantes começaram a deixar o prédio da Assembleia por volta das seis e meia da manhã. Na frente, as mulheres, seguidas de homens a pé, motos e carros. Todos tiveram que se identificar e os veículos foram revistados. Dois dos líderes do movimento foram presos e deixaram a Assembleia Legislativa pelos fundos. Marco Prisco e Antônio Angelini foram presos pela Polícia Federal e pela Polícia do Exército e foram conduzidos às instalações do Polícia do Exército em Salvador, onde serão passados à disposição da Justiça. Com a saída do último manifestante, por volta das sete e meia da manhã, a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança iniciaram a varredura do prédio para confirmar que não havia ninguém no local. Às oito horas, começaram a chegar os primeiros servidores da Assembleia. Rendo um pouco de paz para os colegas, para eles mesmos e para a gente funcionar. Faltavam 15 minutos para as nove da manhã, quando o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Nilo, chegou para formalizar a desocupação. Segundo ele, na próxima semana o governador vai ter a mensagem de abertura dos trabalhos e os deputados estão preparados para votar com urgência qualquer acordo fechado com os policiais. Eu tenho certeza absoluta que eu teria apoio dos pares dos 63 para votar esse projeto 48 horas após o envio do governador. Comissão formada por 12 deputados federais e pela senadora Lídice da Mata apoia ações do governo do Estado para encerrar paralisação da Polícia Militar. Os parlamentares vieram à Bahia para entregar ao governador Jacques Wagner um documento de apoio às propostas do Estado que tem como objetivo pôr fim a greve da PM. Nós viemos aqui para emprestar a solidariedade ao governo da Bahia, ao governador Jacques Wagner, porque consideramos que o governo do Estado empreendeu todos os esforços possíveis e necessários para atender as reivindicações dos policiais militares. Após a reunião, o secretário Rui Costa falou sobre os avanços da negociação. Toda a sociedade baiana, os empresários, os artistas, os religiosos, todos apelam aos policiais que voltem imediatamente ao trabalho. O pleito dos policiais já foi atendido plenamente, tudo aquilo que eles reivindicavam da GAP 4 e da GAP 5, que eles pediam isso há mais de 10 anos, está plenamente atendido e nós mandaremos um projeto de lei definindo a data e os valores de pagamento. Portanto, o pleito está atendido e é hora de a gente trazer paz, serenidade e tranquilidade às famílias dos baianos e baianas. Ele também garantiu a segurança no Carnaval de Salvador. O clima é de serenidade, a razão toma conta, graças a Deus, de forma crescente dos policiais. Eu não tenho dúvida que nós caminharemos o mais breve possível para o fim desse movimento e nós teremos a receptividade, a alegria e a tranquilidade do povo baiano recebendo a todos no Carnaval. Eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa polícia militar dará segurança aos fulhões que aqui comparecerem. Estudante da Rede Estadual de Ensino presenteia Governador Jacques Wagner com o quadro. O aluno do Colégio Estadual Jubilino Cunegundes, em Morro de Chapéu, Pablo de Jesus, realizou o sonho de conhecer o Governador Jacques Wagner e entregar a obra O Dom da Vida. No ano passado, o trabalho foi um dos 15 finalistas do projeto Artes Visuais Estudantis da Secretaria de Educação do Estado e também foi destaque na abertura do ano letivo 2012 da Rede Pública Estadual. A imagem ilustrou o cartão de fim de ano do Governador. Ao ser recebido na Governadoria, o estudante ganhou um kit completo de pintura com pincéis, tintas e um cavalete. Esses materiais que eu recebi vão servir para adaptar mais o meu desenho, melhorar algumas coisas, coisas que eu não tinha, que eu estou tendo agora. Isso vai fazer com que eu cresça através do desenho realista e da pintura a óleo. E foi muito bom esse material que eu me deu, muito bom mesmo. Coisas que eu não tinha, algumas eu já tinha, mas a maioria eu nunca encontrei. Agora eu estou tendo a oportunidade de ter ganhado agora do Governador. O estímulo às diferentes manifestações artísticas é uma das estratégias do Governo do Estado para manter o ambiente escolar ainda mais atrativo. Esses projetos, eles estão revelando talentos, assim, muito importantes. Veja o próprio exemplo de Pablo aqui, que doou o quadro ao Governador. É um exemplo claro do potencial que nós temos na nossa rede. Isso mostra que a escola pública, ela precisa de oportunidades. Nós temos que construir cada vez mais uma escola de qualidade e certamente essa questão dos conteúdos artísticos, da introdução das linguagens artísticas na escola, elas têm uma contribuição imensa no sentido do fortalecimento do currículo. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.